mostrar pra você aqui, nós estamos mostrando aqui os copinhos, tá vendo? nós estamos mostrando aqui os copinhos, né? os copinhos de um material esse material é um material muito bom, excelente esse material, é um biomix, né? esse material, tá? é um substrato balanceado de produto para uso, né? é para a produção de mudas em bandejas, tubetes e potes eles também, eles são ideal, tá? ele é ideal para mudas de hortaliça, essenciais, florestais, flores e folhagem utilizar puro sem nenhuma mistura, sem nenhuma mistura tá? utilizar puro sem nenhuma mistura, germinação garantida de suercemente então, nós estamos fazendo aqui nós estamos mostrando aqui os copinhos que é para a gente colocar, né? as sementes as sementes que nós temos aqui de hortaliça, de palmeiras ravenalas, de palmeiras triangular, nós temos sementes de diversas espécies de palmeiras aqui, tá? e é onde você pode adquirir, né? as suas sementes para se fazer o seu plantio usando uma dica de adubo maravilhoso, que é o biomix, né? é o substrato para plantas de classe A vamos lá vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Os copinhos já estão furados aqui, no fundo. Tá? Tá vendo? São de 3 a 4 furos. Tá? Eu copiei esse furo de um vasinho pequeno que tinha. Né? Outro vasinho pequeno, ele tem 6 furos. Eu coloquei de 3 a 4 furos. Né? Tempo ele segurar um pouquinho de mais água no calor, certo? Pra ele manter mais umidade, tá? Tá aqui, ó. Já enchi essa caixa aqui, já tem... Já tem já... Já tem quase mais de 500 plantas que já plantaram. Né? Tudo em copinhos. Caso você queira... É... Encomendar as suas mudas da Ravenala. Assim que ela estiver germinada, a gente já encaminha pra você. Direto pro seu destino. Ok? Ela vai direto nesses copinhos aqui mesmo, tá? Só vai revestido com... Um... Um saco de papel. Que é pra manter úmido, né? E segurar um pouco a teta. Entendeu? Ela vai encher essa caixa aqui ainda. Vem lá. Ó. Entendeu? Tá vendo? Tchau. 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 Acende a luz aqui. Acende a luz. 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 Acende a luz.